Eu vou fingir que não vi Nem ouvir me dizer Se falar de você O que eu quero mais é curtir Tentar enrolar E se aventurar Não posso o tempo perder Ou deixar para depois O que agora posso entender Pode ser que um dia Esqueça mais a lembrar Vamos mais do que aproveitar Eu vou fingir que não vi Nem ouvir me dizer Se falar de você O que eu quero mais é curtir Deitar enrolar E se aventurar Não posso o tempo perder O que eu quero mais é curtir O que eu quero mais é curtir O que eu quero mais é curtir